Ei, Palavro! Ei, olha que bonita se vê que é, meu irmão. Este é um nopal gigante. Outra casa de habitantes. Eu vi que ela viu o chico. Isso! Um saludo. Entramos por lá. Pois sim, pois. Panteão de cocoyol. Jutamos cedro blanco. Aí está. Esta é uma cuca blanca. A cuca. Esta é vinola. Flor silvestre. É guiloche.